As batalhas da guerra civil foram travadas por vastos exércitos a grandes custos. Algumas cenas deste programa podem perturbar espectadores, recomenda-se cautela. A mesma paixão que construiu nossa nação agora a dilacera. Uma escaramuça que começou acidentalmente explode na batalha mais sangrenta já travada em solo americano. Dois exércitos americanos se enfrentam numa cidadezinha da Pensilvânia. Logo, 50 mil homens estarão mortos, feridos ou desaparecidos. Esta é a história de oito homens que lutaram nessa batalha de três dias que mudaram os Estados Unidos para sempre. A Batalha de Gettysburg Dois anos após o início da guerra civil, o exército confederado invadiu o norte. A um quilômetro e meio de Gettysburg, soldados rebeldes encontraram resistência da União. E a luta que teve início saiu do controle. Primeiro de julho de mil oitocentos e sessenta e três, dez horas da manhã. O tenente-coronel Rufus Dawes, de 24 anos, lidera o 6º Regimento da Brigada de Ferro de Wisconsin. É a tropa de choque do exército de Potomac. 420 voluntários da fronteira oeste que enfrentam os confederados em Antietam. São vigorosos e experientes. Os confederados têm o dobro de homens, mas Dois e seus soldados os colocaram para correr. Os rebeldes encontraram um abrigo num trecho de ferrovia de 180 metros. Agora eles tinham a vantagem. No começo eu achei que eles tinham recuado, mas vi que estava enganado. Quando começaram a atirar em nós a partir do abrigo na ferrovia. Para Dois, recuar era impensável. O heroísmo era um traço de família. Seu bisavô, William Dois, lutou ao lado de Paul Revere. As últimas pessoas com quem você ia querer encontrar num campo de batalha eram o Rufus Dawes e seus homens. Os soldados do oeste eram aguerridos. Ele era aguerrido. E o mais importante, ele era muito experiente. Nada substitui isso num campo de batalha. Atacar! Eram apenas 175 metros até a ferrovia. Dois perderia um homem para cada metro que avançava. Todo o campo atrás de nós estava cheio de homens que tombavam em agonia e morriam no chão. Em meio ao barulho e a fumaça, Dois contava com as bandeiras do regimento para comandar seus soldados. Mas bandeiras são como ímãs para o fogo inimigo. Homens sucumbiam às dezenas. Mas os rapazes se reuniam em torno das bandeiras e seguiam em frente. Dois perdeu dez homens que levavam as bandeiras em questão de minutos. Finalmente, a bandeira confederada estava ao alcance dos homens da brigada. O soldado Eggleston correu para pegá-la. Mas foi mortalmente venido. O soldado Anderson, furioso com a morte de seu bravo e jovem camarada, com um golpe terrível, achou o crânio do rebelde que atirara em Eggleston. Nessa peleja mortal, o cabo Francis A. Waller conseguiu se apoderar da bandeira dos rebeldes. Todos vocês, larguem os mosquetes! A luta terminou em menos de vinte minutos. Seiscentos rebeldes estavam mortos, feridos ou desaparecidos. Dois perdeu quase a metade de seus homens. Dois era um desses raros soldados que, quando tudo está caótico, conseguem pensar com clareza, conseguem encontrar um propósito. Ele sabia que precisava inspirar seus homens com a sua presença. Mas a vitória de Dois na ferrovia foi uma exceção. Em toda a região de Gettysburg, vinte e oito mil soldados rebeldes esmagavam vinte mil soldados da União. A força confederada, com setenta e cinco mil homens, seguia em direção a Gettysburg. O exército da Virgínia do Norte era liderado pelo lendário comandante Robert E. Lee. A estratégia de Lee era levar a luta do sul para o norte e ameaçar cidades como Harrisburg e Washington DC. Encontrou o exército no rio Potomac, em Gettysburg. Foi aqui que eles lutaram. Se você olhar Gettysburg no mapa, parece uma roda de vagão, com a cidade no centro e os raios seguindo para várias direções. Robert E. Lee e todos os seus soldados chegaram a Gettysburg, mas não era o que ele queria. Essa batalha começou por acidente, começou por causa das estradas e, à medida que as tropas chegavam a essas estradas, explodiu a maior batalha já travada no hemisfério ocidental. Após uma série de vitórias em todo o sul, o exército de Lee invade o norte no auge de sua força. Robert E. Lee sentia-se confiante enquanto marchava para Gettysburg. Eles enxergavam o fim do túnel, sentiam que se vencessem no norte, a guerra finalmente acabaria. O momento era aquele, 63. O Lee sabia e não queria deixá-lo passar. É preciso lembrar que Lee não estava lá para vencer outra batalha. Robert E. Lee estava lá para vencer a guerra. 1º de julho de 1963, 3 da tarde. No lado norte de Gettysburg, soldados da União levavam a pior. Tudo o que separava a cidade dos ataques aos rebeldes era a 11ª corporação. Vamos! Entre eles, o sargento Amos Hamiston, ex-baleiro e pai de três filhos. Ele se alistou depois que o presidente Abraham Lincoln pediu 300 mil recrutas. Amos Hamiston era como tantos soldados da União que sentiam um profundo amor pela família e pelo lar, mas que também tinham um forte comprometimento com o exército e com a nação. Uma bala a atingir as suas costelas seis semanas antes em Chancelorsville. Tudo o que eu peço é morrer na batalha como um homem. Mas odeio a ideia de morrer aqui como um porco. As chances estavam contra ele. Fogo! Quem abria fogo contra a 11ª corporação da colina sobre a cidade era o Tenente-General Dick Ewell, recém-designado por Lee. Teimoso, excêntrico, profano. Ewell perderá a perna esquerda combatendo a Brigada de Ferro um ano antes na 2ª Batalha de Goran. Agora ele queria vingança. Fogo! Um mês antes, o lendário segundo comandante de Robert A. Lee, Stonewell Jackson, fora morto em batalha e substituído por Ewell, que precisava fazer jus ao antecessor. Mas naquele dia, Ewell colocou o inimigo para correr. Após sofrer 9 mil baixas, os soldados da União deixaram Gettysburg. Hamiston tinha ordens para cobrir a retirada. Mas estava sob fogo pesado. As 4 da tarde, sua unidade voltou para a cidade. Vamos! Mas não tinham para onde ir. Sob o comando de Ewell, os confederados ocupavam a cidade. Vamos! Era uma derrota para os rebeldes. Cercado, Amos Hamiston travaria a maior batalha de sua vida. 1º de julho de 1863, 4h30 da tarde. O exército da Virgínia do Norte continuava eliminando os soldados da União com precisão mortal. Após somente 10 horas de luta, os nortistas recuaram, com 9 mil homens mortos ou feridos. Os rebeldes estavam perto da vitória que Lee almejava. A cada batalha de Lee, a cada vitória conquistada, o que ele não conseguia era destruir o exército de Potomac. Ele apenas gastava capital, sem nenhum efeito estratégico. Lee sabia que o tempo passava e queria continuar lá para destruí-los. O sargento Amos Hamiston arriscou a vida cobrindo a retirada da União. Enquanto os soldados confederados tomavam a cidade. Dos 270 homens do regimento de Hamiston, apenas 18 não haviam sido mortos, feridos ou capturados. Hamiston estava encurralado. Você colocou os pequenos na cama, querida esposa, e os cobriu com carinho. Meu Frank, Ali e Fred. E eles rezaram antes de dormir. Talvez tenham sussurrado o nome de alguém que está longe, em terras sulistas, e que deseja também estar aí, junto de vocês. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do outro lado de Gettysburg, moradores amedrontados se escondiam onde podiam, até no cofre do banco da cidade. Outros fugiram enquanto os rebeldes invadiam a cidade. Especialmente negros, que não queriam ser capturados pelo exército rebelde. A CIDADE NO BRASIL A apenas 7 quilômetros ao norte da linha Mason-Dixon, Gettysburg fazia parte da ferrovia subterrânea, uma rota com casas que escondiam escravos que fugiam para o norte. Iam para cidades como Nova York ou Filadélfia, onde aliados lhe davam alimento e proteção. Quando pegos, as represálias eram brutais. Tinham as orelhas ou os tendões cortados. Não era para menos. Os escravos eram a maior fonte de proventos dos Estados Unidos. Apenas a população de escravos do sul valia mais que todas as ferrovias, fábricas e bancos dos Estados Unidos juntos. Um negócio que valia mais de 3 bilhões e meio de dólares. A riqueza do sul dependia quase totalmente das pessoas que estavam escravizadas. Seja em termos de direitos ou em termos dos aspectos políticos, tudo aponta para a escravidão. A escravidão está no centro de tudo o que causou a guerra civil. Ao cair da noite, a bandeira confederada tremulava sobre Gettysburg. Casas e prédios públicos se tornaram hospitais improvisados que recebiam a multidão de feridos. Fanny Bueller, dona de casa e mãe, colocou a família em perigo ao acolher soldados feridos da União. Eu nunca tinha visto um grupo de homens tão lastimável. Com suas roupas sujas e rasgadas, seus chapéus, sapatos e machucados. Senti uma pena imensa deles. Até então, a enfermagem e ofício sangrento sempre foram uma profissão masculina. Mas durante a guerra civil, 20 mil mulheres se inscreveram para cuidar dos feridos. Uma enfermeira da União, Clara Barton, depois fundou a Cruz Vermelha. Os soldados rebeldes batiam de porta em porta, procurando soldados da União, escondidos por toda a cidade. Lee não tinha onde manter os prisioneiros. Durante a guerra, tantos foram capturados que o Norte e o Sul adotaram um código de honra. Os prisioneiros em condicional juravam que não voltariam a lutar até que fossem formalmente trocados. A condicional era assim, eu lhe dou um papel escrito. Não lute mais. E se eu pegar você lutando, então você vai se arrepender. E o que vamos fazer depois é reunir homens do seu exército e homens do nosso exército num lugar que seja neutro. E vamos trocar soldados. Como meninos que ficam trocando figurinhas, sabe? Eu troco três generais por quatro coronéis e nove tenentes por quinze soldados. A punição por violar a condicional era a morte. Amos Hamilton estava ferido e sozinho num pátio no meio da cidade. Ele tirou do bolso uma fotografia de seus três filhos com uma moldura de vidro. Um presente que sua mulher lhe dera antes que partisse para a guerra. A história de Amos Hamilton comove qualquer soldado. Se você visitar qualquer unidade do exército americano hoje, certamente vai encontrar soldados com fotos dos filhos, da mulher, da namorada, porque isso é um elo tangível com a vida normal deles. A condição de combate não é normal. Você está lá a serviço de seu país para fazer o que a nação lhe pedir. Mas os riscos aumentavam tanto para o norte quanto para o sul. No planalto fora da cidade, Rufus Dós e o exército da União se preparavam. Era lá que a batalha de Gettysburg seria decidida. Depois de sofrer pesadas baixas, as tropas da União saíram de Gettysburg, deixando a cidade sob controle dos confederados. Pode parecer que a batalha do primeiro dia foi uma grande perda para a União. Eles foram derrotados no primeiro dia. Mas a intensa luta que eles travaram no norte e oeste da cidade, que alguns deles travaram nas ruas de Gettysburg, permitiu que eles voltassem à sua posição escolhida. Eles recuaram para uma série de montes que chegavam a 240 metros. Uma altura que dava à União uma vantagem militar crucial. Primeiro de julho de 1863, nove da noite. No Monte Cope, Rufus Dós e o que restara de sua brigada de ferro cavavam. Tinham uma nova arma, a pá. Construíam parapeitos, uma forma de defesa que remontava aos romanos. Adiante! Sigam em frente! Alguns oficiais achavam que defesas criavam covardes. Mas não Dós. Após perder metade de seus homens, ele queria toda a proteção possível. Mais abaixo, Ewel tinha ordens de Robert A. Lee para tomar os montes Cemetery e Cope, mas com seu regimento, se possível. Ewel decidiu esperar reforços. Uma decisão que teria críticas consequências. Ewel olhava para cima e via toda aquela atividade nos montes. Seus homens estavam cansados da marcha após a batalha que haviam acabado de travar. E alguma coisa nele disse, eu não vou fazer isso, ou não posso fazer isso agora. Mas certamente, ao final do dia, ele desapontou seu comandante e certamente a si mesmo. Os confederados pagaram por aquela decisão durante três noites. Essa é uma das grandes dúvidas da batalha. Se Ewel tivesse tomado e controlado o Monte Cope e a terra ao redor, o exército da União teria sido obrigado a sair. E a batalha teria sido travada em outro lugar, talvez não tanto para vantagem dos Yankees. 1º de julho de 1863, 11 da noite. Nos campos ao redor de Gettysburg dava-se uma sinistra colheita. A dos mortos e feridos do primeiro dia. Quem cuidava dos feridos dos dois lados era o Dr. Legrand Wilson, confederado, profundamente religioso. Nasceu em Jackson, Mississippi, mas estudou no norte. Sua família tinha 40 escravos no Mississippi. Foi minha primeira experiência num campo de batalha. E foi de um horror indescritível. Se todos os seres humanos pudessem ver o resultado das loucas paixões humanas, como eu vi naquela noite, a guerra acabaria. Jamais haveria outra batalha. A espantosa quantidade de mortos na guerra civil é algo difícil de absorver. O número de soldados que morreram na guerra civil costuma ser estabelecido entre 620 e 630 mil. Hoje, isso corresponderia à perda de 6 milhões de vidas. Uma inovação que tornou essa guerra tão mortal foi a bala mini. 90% dos soldados tratados por Wilson tinham ferimentos causados por essa bala. Uma base oca e ranhuras estabilizavam sua trajetória e a tornavam mais precisa. No impacto, ela se achatava, causando ferimentos muito maiores do que as balas dos mosquetes tradicionais. A bala deformada quebrava os ossos, cujos estilhaços perfuravam o corpo. Suas ranhuras continham bactérias letais, que causavam gangrena, cujo único tratamento era a amputação. Os negros carregavam as macas. Alguns escravos usaram a invasão como uma chance para fugir. Até o final da guerra, meio milhão de escravos fugiram para o norte. 150 mil se alistaram no Exército da União. O Dr. Wilson perdeu um membro da família no primeiro dia da batalha. Dentre os mortos estava meu sobrinho. O Tenente George Andrew Halls, que deve ter sido morto pelo inimigo de manhã. Seu fiel criado, Stephen, foi ao campo de batalha, procurou e achou seu corpo. E o levou para o hospital para ser enterrado. Membros da mesma família serviam juntos. E por isso, lutavam com tanto ardor. Em alguns estados, um quarto ou mais dos militares mais velhos morreram na guerra. E centenas de milhares foram feridos. Em alguns casos, todos os jovens de uma cidade foram dizimados durante a guerra. 2 de julho de 1863, meia-noite. Os montes ao redor de Gettysburg. No ano anterior, o presidente Abraham Lincoln demitiu cinco comandantes do Exército da União. O sexto comandante, George Meade, orgulhoso, explosivo, formado em West Point como Robert A. Lee, estava há apenas três dias na função. Quando o mensageiro chegou com a notícia de sua promoção, ele pensou que estava sendo preso. Mas Meade chegou com uma vantagem. O terreno alto. Sendo topógrafo, ele sabia como usá-lo. Posicionou seus soldados de modo a tirar vantagem do terreno. Situou-os em Little Round Top, Cemetery Ridge, Cemetery Hill e Culp's Hill. Formando assim uma linha defensiva no formato de um anzol. Quando os confederados invadissem Gettysburg, Meade poderia enviar homens para responder a ataques de qualquer direção. As forças da União tinham linhas interiores em posição de defesa, ou seja, o flanco direito estava muito próximo ao flanco esquerdo. E eles podiam enviar reforços de um flanco ao outro. Era uma posição defensiva perfeita. Os soldados rebeldes na cidade não repararam em Amos Hamiston. Mortalmente ferido, ele se preparava para morrer sozinho, apenas com a fotografia de seus filhos. Amos Hamiston sangrou até a morte, sem identificação. O medo de morrer anonimamente atormentava soldados dos dois lados. Alguns bordavam o nome no uniforme. Ainda não existiam placas de identificação. Até o final da guerra, 400 mil soldados seriam considerados desaparecidos. Não podemos imaginar a escala de morte, de sofrimento. Ninguém poderia ter imaginado uma tal carnificina. O segundo dia em Gettysburg trouxe mais devastação e um ousado ataque rebelde. Em jogo, a vitória em Gettysburg ou talvez na Guerra Civil. 2 de julho de 1863, meio-dia. Os rebeldes planejam fazer um ataque surpresa com 14.500 soldados. Sua missão é romper o cerco da União nas colinas, flanqueando o anzol de Meats. A meta dos confederados em 2 de julho era encontrar, atacar e destruir os soldados da União. Desfazer a posição deles e vencer a batalha de Gettysburg. O líder de uma unidade rebelde era o brigadeiro-general William Barksdale. Escravigista, separatista, patriota sulista, nascido em Columbus, Mississippi. Barksdale era um homem que defendia as ideias confederadas e as levava adiante com agressividade, com ódio manifesto pelos Yankees. Mas havia um problema. O território à frente dele não fora patrulhado. Pois a cavalaria de Lee estava longe, a 19 quilômetros de distância, recolhendo suprimentos. A cavalaria, os olhos e ouvidos de qualquer exército, não estava mais em comunicação com Lee. Lee estava cego no campo de batalha. E por causa disso, ele não sabia o que a União estava fazendo e isso, é claro, prejudica qualquer exército. Sem a cavalaria para guiá-las, as tropas rebeldes avançaram até quase ficarem à vista dos soldados da União. Barksdale e toda a força de ataque precisaram encontrar outra rota. Um atraso grave, que lhes custou duas horas. Nesse tempo, Meade reforçou suas defesas. Quando me perguntam, e se houvesse metralhadoras na Guerra Civil, eu digo, esqueça isso. Um par de walkie-talkies teria mudado o desfecho da Guerra Civil. Há cinco quilômetros dali, George Meade também tinha um problema. Após três dias no cargo, ele perdeu o contato telegráfico com Washington DC. Inventado 25 anos antes, o telégrafo mudava o modo com que as batalhas da Guerra Civil eram travadas. O presidente Abraham Lincoln, um diligente comandante em chefe, gostava de receber notícias do fronte o tempo todo. A unidade de comunicação instalava linhas temporárias até os generais. Mas em Gettysburg, o equipamento não havia chegado. E os rebeldes haviam cortado as linhas. Durante esse tempo todo, ele devia pensar. Lee nos venceu muitas e muitas e muitas vezes. Se nos vencer em Gettysburg, ninguém estará entre ele e o Capitólio. Só ele. Ele não pode perder. Para enviar ordens ao fronte, Meade usou uma inovação baseada no Código Morse. A sinalização com bandeiras. Ao agitar, as bandeiras formavam letras, como os pontos e traços do código. Deu certo. Meade detectava os movimentos dos rebeldes e reagia de acordo. Enquanto isso, no Monte Coop, Rufus Doss esperava com o que restara da Brigada de Ferro. No dia anterior, haviam rechaçado os rebeldes na ferrovia. Naquele dia, 11.500 homens defendiam o flanco direito do anzol. O anzol de Meade, que se estendia por mais de 5 quilômetros, era formidável. Defesas ao longo do terreno alto tornava a linha da União quase impenetrável, desde que os soldados permanecessem em posição. Mas um comandante da União não seguia as ordens de Meade. O Major-General Dan Sickles. Um milionário desonesto e sem princípios. Acabara de ser absolvido por assassinar o amante da esposa, usando pela primeira vez nos Estados Unidos o argumento de loucura temporária e sairia de Gettysburg com a imagem ainda mais manchada. Dan Sickles só pensava nele mesmo. Se alguma coisa não beneficiasse Dan Sickles, ele nem se interessava pela coisa. Ele não frequentou West Point, não tinha experiência militar, mas usou seu dinheiro, influência e poder para montar seu regimento. Contrariando as ordens de Meade, Sickles avançou demais com sua terceira unidade, quebrando o anzol e deixando os flancos expostos. Um erro que poderia ter custado a União, a batalha e talvez a guerra. Após horas de atraso, a Força Rebelde finalmente se posicionou, mas Lee perdera o elemento surpresa. A União sabia que eles estavam lá. 2 de julho de 1863, 4h30 da tarde. No Monte Cope, Doss ouviu o ataque começar. A tempestade da batalha de repente começou. Fogo de artilharia e de mosquetes trovejava e explodia por toda a parte. Onda após onda de soldados rebeldes lançaram um dos ataques mais épicos da guerra civil. Barksdale estava perto da batalha que sempre desejou, mas tinha ordens para não avançar. Vamos avançar! William Barksdale estava pronto. Mal podia se conter, mas precisou esperar. O plano era reunir 10 brigadas confederadas e atacar com duas de cada vez. Uma brigada atacava o inimigo. Então, 15 ou 30 minutos depois, a seguinte atacava o inimigo, e depois a seguinte e a seguinte. Lutas que agora estão gravadas na história americana. Devil's Den, Little Round Top, Whitfield, Peachy Orchard e Cemetery Ridge. Barksdale ouviu que o erro de Sickles deixara a união vulnerável. Criando a melhor chance para que o Sul conquistasse a vitória. Mas ainda tinha ordens de conter seus homens. Vamos, homens! 2 de julho de 1863, 5 e meia da tarde. 60 minutos haviam se passado, mas o regimento de Barksdale continuava esperando. Os gritos dos rebeldes escoavam no ar. Cada unidade tinha um som único. Feroz, selvagem, assustador. Ao lado de Barksdale estava o soldado Joseph Lloyd, 21 anos, trabalhador, nascido em Big Oak, Mississippi. Como portava uma bandeira, era alvo fácil para os atiradores da União. 2 de julho de 1863, 6 da tarde. Vamos, homens! 90 minutos após o início dos ataques, Barksdale e seus homens finalmente foram liberados para lutar. Eles se precipitaram em meio ao fogo inimigo, em direção à posição de Seppos. 2 de julho de 1863, 6 da tarde. Cheios de adrenalina, seguros de sua causa, William Barksdale e sua brigada do Mississippi finalmente atacaram. Vamos! Seus 1.600 homens eram parte de uma vasta ofensiva. 21 mil soldados atacavam a linha de Meade desde Little Round Top até Cemetery Ridge. Um ataque definitivo com o fim de vencer a guerra civil. A missão de Barksdale era romper as defesas da União em Cemetery Ridge. E a oportunidade para isso estava dada. Contrariando ordens, o general da União, Dan Sickles, tirou seus soldados de posição. Estavam vulneráveis. Alvos fáceis para Barksdale e seus homens. Se Barksdale e outras brigadas confederadas próximas conseguissem aproveitar aquela falha na linha, seria desastroso para a União. O exército seria cortado em dois. Os homens de Barksdale se lançaram contra os soldados de Seco, esmagando-os. Suas defesas começaram a cair e toda a linha de Meade poderia sucumbir. William Barksdale e seus homens atropelaram os Yankees. Esmagaram os soldados da União, capturaram várias centenas, se não mais, e depois continuaram a seguir em direção a Cemetery Ridge. Observando do alto do Monte Cope, Rufus Doss percebeu que o exército estava em apuros. Vemos claramente que nossas tropas perdiam terreno. Milhares recuavam. O suspense e a ansiedade eram terríveis. A linha rebelde avançava. O grito dos rebeldes predominava. A ofensiva de Lee estava dando certo. Ele tinha condições de conquistar a vitória definitiva que buscava. Meade não teve escolha. Retirou oito mil homens do Monte Cope para rechaçar os rebeldes. Correndo em direção a Cemetery Ridge, Barksdale e Lloyd avançaram 600 metros sob uma chuva de fogo inimigo. O comandante da União, Dan Sickles, não teve tanta sorte. Uma bala de canhão amputou sua perna. Um oficial Yankee brincou. É uma má notícia para Sickles, mas uma boa notícia para a União. A brigada de Barksdale levou quase uma hora, mas finalmente cruzou a linha de Sickles. Soldados da União começaram a fugir. Os homens de Barksdale se aproximaram de Cemetery Ridge, farejando vitória. Mas avançavam diretamente para mais de 20 canhões da União, a 400 metros de distância. Cada um capaz de disparar duas balas por minuto. Um saco de pólvora explodia e impulsionava uma bala de canhão de 5 quilos de ferro maciço a mais de 400 metros por segundo. A aquela distância, Barksdale e Lloyd seriam feitos em pedaços. Barksdale foi gravemente ferido durante o ataque. Foi atingido na perna esquerda. Era um ferimento perigoso e sangrava profusamente. Pediram-lhe que deixasse o campo, mas ele recusou. Continuou liderando o ataque. Mesmo tendo perdido parte do pé esquerdo, continuou na cela, liderando o ataque. Sabia o que estava em jogo. A Brigada do Mississippi chegou perto de cruzar as linhas da União. Mas os reforços de Meade barraram o caminho de Barksdale e Lloyd. Exaustos, os homens de Barksdale finalmente saíram da formação, perdendo o poder de fogo combinado. A bandeira rebelde tornava Lloyd um ímã para balas. Um choque, como se eu tivesse um ferro na mão esquerda e uma ponta tivesse prendido no chão. Devemos. O que é? O que é? O que é isso? Os soldados da União prosseguiram. Um deles colocou uma tipoia no meu braço e disse, boa sorte. 50% dos homens da Brigada de Barksdale estavam mortos, feridos ou capturados. Lloyd quase deixou de notar seu comandante que tombara. Ouvi um gemido fraco à direita. Virei e vi o General Barksdale. Que decepção quando levei meu cantil até seus lábios para matar sua sede. E vi que uma bala o furara, esparramando toda a água. Ouvi sua última mensagem para sua Brigada e o deixei. Prometendo que mandaria uma maca. A batalha de Barksdale acabara. Seus últimos pensamentos foram para sua família. Eu nunca lamentei as decisões que tomei. E mesmo morrendo, não as lamento agora. Que Deus proteja e cuide da minha querida esposa e dos meninos. Diga a todos que eu morri como um bravo. Provavelmente ele pensava, eu terminarei a guerra. Eu serei o grande instrumento que romperá a linha da união ao meio. E destruirá o exército do Potomac. E eliminará sua oposição ao meu exército de uma vez por todas. E seu regimento teve um desempenho inacreditável e quase triunfou. O Anzol de Meade resistira. Era o fim da ofensiva. O general confederado Longstreet disse que haviam sido as melhores três horas de luta jamais realizadas em qualquer campo de batalha. 16 mil estavam mortos, feridos ou desaparecidos de ambos os lados. Mas o segundo dia ainda não terminava. Para afastar os rebeldes, Meade tirou soldados do Monte Coe. Ao cair da noite, apenas 1.400 soldados da união continuavam a defendê-lo. Era uma oportunidade que os confederados não perderiam. Era a grande chance deles. 2 de julho de 1863 8 da noite No Monte Coe, Robert E. Lee percebe uma nova chance de vitória. Meade tirou 8 mil soldados do monte para repelir o ataque rebelde. Apenas 1.400 soldados haviam restado. Agora 4.500 rebeldes avançam na direção deles. Um dos rebeldes que subia ao Monte Coe era o soldado Ridley Howard, 33 anos. Dono de escravos e membro de uma rica família de Maryland. Nasceram em Baltimore. Seu avô lutara com Washington na Revolução. Agora ele lutava para dividir a nação que eles haviam criado. Para desgosto de Howard, Maryland se alinhou com o norte. Maryland estava muito dividido na parte leste do estado. A escravidão estava enraizada, arraigada. Ridley Howard vinha dessa economia rural da classe escravagista. Howard e os rebeldes de Maryland atacaram os soldados da União emboscados no monte. Os primeiros parapeitos estavam a 400 metros de altura. Foi um caos. Balas e projéteis voavam em todas as direções. Eram federados em trincheirados, com defesas feitas de troncos, pedras e barro. Eles deviam estar pensando. Esta é a minha última luta. Eu não vou escapar daqui. Como se manter eficiente assim? É isso que faz um verdadeiro herói. Prosseguíamos em costas cima. Nossa linha continuamente rompida pelas imensas pedras das quais precisávamos desviar. Howard enfrentava uma luta tão feroz que um rebelde a chamou de matadouro. Não era uma posição nada agradável, com gritos contínuos de que estávamos atirando em nossos próprios homens. Os soldados rebeldes escalavam o Monte Coupe a um preço terrível. Mas a recompensa valeria a pena. Além do monte, estava Baltimore Pike, a principal rota de suprimentos e de retirada dos Yankees. Se os confederados capturassem o Monte Coupe, o exército da União teria de desistir. Após dois dias de batalha, feridos dos dois lados enchiam os hospitais improvisados. Num deles, o soldado Joseph Lloyd estava prestes a perder um braço. Tinha 23 anos e era da Brigada de Barksdale. Na Guerra Civil, para cada soldado morto em batalha, dois morriam após receberem cuidados médicos. A solução mais rápida para a maioria dos ferimentos graves era a amputação. A medicina ainda engatinhava, mas já havia anestesia. O cloroformio acabara de ser descoberto e a morfina era distribuída generosamente. Mil galões de uísque também estavam à mão. O cirurgião confederado, Le Grand Wilson, tratava de soldados feridos desde a noite anterior. O paciente pode ou sentar numa cadeira ou deitar na beirada de uma cama para receber o torniquete. Enquanto um assistente segura a mão, o outro agarra o antebraço. A amputação levava em média 12 minutos. Sem antibióticos e sem conhecimento sobre infecções, eles não paravam nem para lavar as mãos ou os instrumentos. Os cirurgiões trabalhavam 24 horas por dia. Lloyd foi um dos que tiveram sorte. As chances de sobreviver a um braço amputado eram de 77%. Rufus Doss e seus homens estavam entre os poucos Yankees. E começaram a descer para contra-atacar. O ataque! Cuidado! Quando nos aproximamos das trincheiras, disparamos nossos mosquetes. E devido à escuridão e à surpresa de nossa chegada, o inimigo atirou cegamente. Doss e seus homens venceram a luta, mas como no primeiro dia, foram à exceção. Perto dali, a unidade de Ridley Howers tomou um trecho crucial de defesas e continuou avançando sob fogo pesado. Os federados atiravam contra nós pela frente, pela esquerda e por trás. E o fogo era terrível. Aumentava cada passo que dávamos. Mas nós persistimos. Estavam a apenas 500 metros de Baltimore Pike, uma posição que ameaçaria toda a linha da unidade. Mas à noite, em terreno desconhecido, uma grande oportunidade foi perdida. Eles estavam na retaguarda do exército da União, estavam no flanco do exército da União. Mas devido a algo tão simples, à escuridão, eles nem sabiam quão perto estavam. Incapazes de distinguir amigos de inimigos, eles pararam de atirar. Se os confederados tivessem conseguido tomar o Monte Cop na noite de 2 de julho e rompido a linha, teriam tomado o centro de comunicações da União em Baltimore Pike, onde também estavam os vagões de suprimentos e a artilharia de reserva. Isso teria forçado Meade a bater em retirada e poderia ter sido uma grande reviravolta a favor dos confederados. Enquanto o fogo diminuía no Monte Cop, a União vencia um tipo diferente de batalha. Sua recém-formada agência de inteligência, o Biro de Informações Militares, tentava descobrir os planos de batalha de Lee. Os agentes do BMI interrogaram prisioneiros confederados e descobriram que tinham homens de todas as divisões rebeldes, salvo uma. A de George Pickett. Eram os únicos reforços de Lee. Meade esperava que os rebeldes atacassem no dia seguinte com tudo que tinham. Era bem provável que George Pickett liderasse o ataque. No dia seguinte, Ridley Howard enfrentaria seus vizinhos de Merrillard numa luta mortal. E Robert E. Lee lançaria um último ataque decisivo com a unidade de Pickett. 3 de julho de 1863, 5 da manhã. Gettysburg, terceiro dia, 5 da manhã. A tensão nunca esteve tão alta. No dia anterior, Robert E. Lee esteve prestes a conquistar a vitória. Tropas confederadas atacaram o flanco esquerdo da União e quase romperam a linha de defesa. Robert E. Lee sabia que havia chegado muito perto. Mas em vão. O general Meade também estava abalado. Sabia que havia sido por pouco. E escapara da derrota por um tris. Agora, as tropas rebeldes ganhavam terreno no Monte Cole e ameaçavam a retaguarda da União. Meade mandou reforços. Uma brigada da União era liderada pelo coronel James Wallace. Um homem culto, rico, também de Maryland. O único coronel nortista que possuía escravos. Durante a Revolução, seu avô e o de Ridley Howard haviam lutado no mesmo regimento. Naquele dia, os netos lutariam um contra o outro. Maryland, como outros estados na fronteira, estava dividido em relação a quem apoiar. Precisavam decidir de que lado estavam. Maryland era um dos cinco estados na fronteira leais à União. Mas lá, a escravidão era legal. Escravagistas discutiam com anti-escravagistas. Tropas federais ocuparam Baltimore durante toda a guerra para evitar um levante confederado. No Monte Cole, a unidade de Ridley Howard preparava-se para atacar. O alvo eram pontos defendidos por soldados federados de seu próprio estado. E aí E aí Abertura Os homens pareciam sentir a gravidade da ocasião e entender o caráter desesperado do ataque a ser feito. Eu pedia a Deus força para cumprir meu dever. Na noite anterior, os rebeldes haviam sido três vezes mais numerosos que os federados. Agora, a proporção se inverteira. Fogo! Parecia que toda a minha companhia estava sendo varrida pela chuva de balas e projéteis que caía sobre nós. Foi como se um demônio se apoderasse de mim. Eu só tinha um pensamento. Vingar meus camaradas. Apontar! Fogo! Howard foi atingido por uma bala do Regimento Federalista de Maryland. Senti minha coxa queimar. E era como se todo o sangue do meu corpo estivesse indo naquela direção. É difícil dizer isso, mas estou convencido de que os federados atiraram deliberadamente enquanto estávamos indefesos naquele campo. Um soldado à minha esquerda levou um tiro. E eu também, no quadril. Ferimentos no quadril quase sempre eram fatais. Eu esperava que cada momento fosse o último. Então eu me endireitei, cruzei os braços sobre o peito e esperei minha hora chegar. O tempo pareceu parar enquanto Ridley Howard se preparava para morrer. James Wallace não deixaria um nativo de Maryland sofrer, não importava de que lado estivesse. Os primeiros confederados de Maryland nos atacaram e foram esmagados. Com pesar, recorremos nossos velhos amigos e conhecidos e cuidamos deles com cuidado e carinho. Não sei quanto tempo fiquei lá. Segundos pareciam minutos e minutos, horas. Os soldados de Ken Howard menos esperava ajuda correram para socorrê-lo. Os mesmos federados que haviam atirado nele. Eles me perguntaram qual era meu regimento. Eu disse que era o batalhão de Maryland. E eles disseram, Você sabe que está lutando contra seus próprios homens? Eu respondi, sim. E essa é a nossa intenção. Como a investida rebelde ao Monte Cope foi frustrada, Robert A. Lee preparou outro ataque devastador. Seria uma das batalhas mais famosas da Guerra Civil. Com 12 mil soldados confederados e centenas de canhões. A maior barragem de artilharia da história da América do Norte estava prestes a começar. 3 de julho de 1863, 1h10 da tarde. Após dois dias de ataques e contra-ataques, Robert A. Lee estava prestes a lançar a ofensiva que decidirá a batalha de Gettysburg. E o curso da guerra. Ele enviaria 12 mil soldados da divisão de George Pickett, seus únicos novos reforços. A missão era atacar o centro da União e dividir o exército do Potomac em dois. Lee empurrou todas as suas fichas para o centro da mesa, porque sabia que era a última chance que teria. Foi uma decisão calculada, bem pensada e tinha uma chance razoável de sucesso. O líder de uma das brigadas rebeldes era o general Joe Davis, aristocrata e dono de escravos. Seu tio era o presidente dos confederados, Jefferson Davis. Sua cidade natal, Vicksburg, no Mississipi, estava sob cerco da União. Para enfraquecer as defesas da União, os confederados posicionaram 160 canhões. Uma linha de artilharia tinha 3 quilômetros de comprimento. Contra eles, 100 canhões da União. Fazia 31 graus e o calor era brutal. Era a maior barragem de artilharia da história do Hemisfério Ocidental. A percussão é a maior barragem de artilharia da União. A percussão sacudia os órgãos internos. Esses órgãos, às vezes, em alguns casos, literalmente se rompiam. As membranas do ouvido rasgavam. Por isso, o sangue escorria pelo rosto de alguns soldados da artilharia. A barragem da artilharia era ouvida em Harrisburg, na Pensilvânia, a 65 quilômetros de distância. Para que Lee pensasse que danificaria a artilharia da União, os comandantes ordenaram um cessar-fogo. Às três da tarde, a artilharia confederada também parou de atirar. Uma calma sobrenatural reinava sobre o campo de batalha. A fumaça do bombardeio ainda pairava naquele dia sem vento. Os yanquis esperavam um ataque violento dos sulistas. Os sulistas sabiam o que tinham que fazer e o que enfrentariam. E deve ter sido um momento tenso enquanto eles se olhavam através do campo. O comando confederado julgava seguro enviar seus soldados. Era hora de começar uma das batalhas mais famosas da Guerra Civil. Avançou! Joe Davis e seus homens começaram a avançar. Era parte de um ataque rebelde que se estendia por um quilômetro e meio. Para alcançar as linhas da União, eles precisavam atravessar 1.700 metros de campo aberto e depois subir uma colina. Mas o que os líderes confederados não sabiam era que a artilharia da União ainda tinha muito poder de fogo. Apenas esperavam que os rebeldes chegassem mais perto. Joe Davis e seus homens marchavam para uma infernal barragem de artilharia. Primeiro, o canhão-rifle de artilharia, feito com quatro camadas de 11 centímetros de ferro fundido. Inventado dois anos antes, eram resistentes e confiáveis e tinham uma abertura com ranhuras de 7 centímetros para aumentar o alcance e a precisão. O canhão disparava balas que explodiam no momento do impacto. Projéteis e estilhaços explodiam sobre a cabeça dos inimigos. Um tiro podia eliminar dez homens. Estar na mira dos projéteis desses canhões da artilharia era completamente devastador. A pessoa não sabia o que estava vindo, só podia imaginar. E então, de repente, os colegas que estavam ao seu lado sumiram. Foram aniquilados. Parar para responder o fogo em campo aberto era suicídio. Além de ser inútil, pois os mosquetes não tinham alcance. Vamos, homens! Davis sabia que seus homens precisavam continuar avançando. Eramos cada vez menos numerosos a cada passo. Sob aquele fogo destrutivo que atingia fatalmente nossa frente e flanco esquerdo. Os soldados mostravam grande calma. Dispostos a avançar sem parar. Fechando os intervalos em suas fileiras. A meio caminho de Cemetery Ridge, os rebeldes entraram na mira do canhão Napoleão. O mais antigo e também o mais popular na guerra civil. Disparava quatro tipos de munição, incluindo balas de canhão de seis quilos. Quando lançadas na frente de soldados que avançam, podem derrubar uma fileira como se fossem pinos de boliche. É difícil entender como eles continuaram avançando diante de tal ataque. Revelaram um altíssimo grau de coragem. Até que pudessem revidar, Davis e seus homens foram apenas alvos de prática de tiro para os federados. O ataque, que ficou conhecido como investida de Pickett, era barrado a tiros de canhão. 3 de julho de 1863, 3h10 da tarde. A ofensiva de Lee avançava para as tropas inimigas em Cemetery Ridge. A artilharia da União os esmagava. Avança! Era o momento da verdade em Gettysburg, para ambos os exércitos. Joe Davis e seus homens estavam a 400 metros dos canhões da União. Ao alcance da caixa de metralha. A caixa de metralha era a arma mais devastadora da época. Latas cheias com 28 bolas de ferro. A caixa de metralha transformou o canhão numa gigantesca espingarda. Era capaz de eliminar 20 homens por vez, se não mais. Eles eram totalmente dilacerados. Cabeça, braços, pernas. E era muito desesperador para os outros soldados testemunharem tal cena. 3 de julho de 1863, 3h15 da tarde. Davis reagrupou seus soldados numa estrada de terra a 200 metros da linha da União. Agora, estavam ao alcance dos mosquetes dos inimigos. Uma cerca que usavam como proteção recebeu 836 tiros. A brigada à esquerda de Davis não conseguiu chegar, deixando o flanco exposto e abrindo um intervalo na linha dos rebeldes. Alguns homens de Davis conseguiram chegar à linha da União e plantaram sua bandeira no chão. Um gesto bravo, mas fútil. O restante da unidade de Davis cedeu e recuou. 3 de julho de 1863, 3h25 da tarde. Numa curva da linha da União, soldados rebeldes de George Pickett conseguiram passar para o outro lado sobre o muro. Os atiradores Yankees atiraram a queima-roupa. Era hora do combate corpo a corpo. Era extremamente brutal. Os homens usavam seus cabos de mosquetes, suas facas de guerra, suas baionetas para bater, assim como outras armas. Os rebeldes tomaram três canhões, mas logo foram dominados. Era a última chance de Lee em Gettysburg. Mas não bastou. Eles quase dividiram o exército da União em dois, quase conseguiram. O momento mais promissor de Robert e Lee se transformou em sua maior derrota. 3 de julho de 1863, 3h35 da tarde. Toda a linha rebelde bateu em retirada. Eles foram obrigados, forçados a se retirar pelo mesmo terreno em que fizeram um ataque tão corajoso e intrépido. Mais da metade dos homens que iniciaram a investida de Pickett estavam mortos, feridos, capturados ou desaparecidos. Lee perdeu um terço de seu exército em Gettysburg. Foi a batalha mais sangrenta já travada em solo americano. Foram mais de 50 mil baixas. A audaz invasão do norte por Robert e Lee havia fracassado. 4 de julho de 1863, dia da independência. Rufus Doss, da Brigada de Ferro, completava 25 anos. Que aniversário triste. Meu pequeno grupo, agora com apenas 200 homens, estão enterrando os corpos ensanguentados de amigos e inimigos. Hoje não há luta. A guerra civil ainda duraria mais dois anos. Gettysburg não foi a última chance de Lee vencer, mas foi a melhor. Ele nunca mais chegaria tão perto da vitória. O povo do norte passou a acreditar que o alto comando militar da União era capaz de vencer Robert e Lee no campo de batalha. Ninguém achava que a guerra estava perto de acabar, mas muitos no norte se consolaram com a vitória em Gettysburg, esperando realmente que, de fato, a corrente mudaria a favor deles. Por muitos motivos, essa batalha se tornou um evento americano importante e crucial. Rufus Doss deixou o exército em 1864, com sintomas que lembram a síndrome do estresse pós-traumático. Seu filho, Charles, se tornou o trigésimo vice-presidente dos Estados Unidos da América ao lado de Calvin Coolidge. Joe Davis despertou para a notícia de que sua cidade natal, Vicksburg, fora tomada por Ulysses S. Grant. Adoeceu gravemente, mas manteve o comando. Acompanhou Lee até Apomattox, para a rendição formal do Sul. Tropas da União destruíram a fazenda do Dr. LeGrand Wilson. Ele vendeu seu último fardo de algodão e abriu um consultório. Ridley Howard se recuperou e voltou para a guerra. Perdeu uma perna em Cold Harbor em 1864. Segundo a lenda, seu fantasma ainda assombra sua casa em Baltimore. Coube a Fanny Bueller e ao povo de Gettysburg ajudar o exército a cuidar dos feridos e recomeçar a vida. A cidade de Gettysburg foi tomada durante meses pelos feridos. O cheiro da morte pairou no ar por semanas, por meses. Então os horrores que se seguiram àquela batalha foram os maiores da guerra. Uma menina encontrou um soldado caído no quintal. Ele não tinha nenhuma identificação, mas segurava a fotografia de três crianças. A foto foi publicada pelos jornais e se tornou famosa. O mistério do soldado desconhecido comoveu toda a nação. Quatro meses depois, uma mulher do norte de Nova York reconheceu as crianças e resolveu o mistério. O soldado era Amos Hommiston. Ela era a viúva. Amos Hommiston foi enterrado num novo cemitério no campo de batalha de Gettysburg. O presidente Abraham Lincoln falou durante quase dois minutos em sua homenagem. A batalha e seu discurso ecoarão através das eras. Nós faremos tudo para que esses homens não tenham morrido em vão. Para que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade. E que o governo do povo, pelo povo, para o povo, jamais pereça. Gettysburg foi um ponto de virada na guerra que decidiu o futuro dos Estados Unidos. Preservou uma nação que nasceu livre. E sob o princípio de que todos os homens são criados iguais. Gettysburg foi um ponto de virada na guerra que decidiu o futuro dos Estados Unidos. E que o governo do povo. Gettysburg foi um ponto de virada na guerra que decidiu o futuro dos Estados Unidos. Obrigado.